Música Não é todo dia que a gente está afim de passar horas e horas na cozinha, cozinhando Então hoje a gente vai fazer uma receita preguiçosa E que não deixa de ser uma delícia Pra você fazer num dia que você não estiver afim de cozinhar, mas estiver afim de comer uma comida boa Então hoje é macarrão de forno Música Pra fazer esse macarrão de forno são poucos ingredientes Eu vou deixar tudo listado aqui embaixo na descrição do vídeo Mas já está tudo aqui na mesa, é só isso aqui só mesmo Estou usando aqui, ó, macarrão ninho que eu já cozinhei Na hora de cozinhar o macarrão eu coloquei um pouquinho de sal na água Nunca colocar óleo na água do macarrão, gente, não é necessário Fiz esse macarrão cozinhando um pouquinho menos do que manda na embalagem Pra gente terminar ele no forno, porque é um macarrão de forno, né Tem aqui macarrão Passata de tomate, que se você quiser você também pode usar um molho de sachê Presunto Queijo mussarela Queijo provolone Lembrando que os recheios é a seu dispor Se você quiser colocar outra coisa pode colocar também E eu vou colocar um pouquinho de requeijão cremoso também Pra adicionar uma cremância adicional ao nosso produto E tem um pouquinho de manteiga derretida aqui também Vamos começar espalhando essa manteiga derretida no fundo da nossa vasilha Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, vem aqui embaixo Se inscreve no canal e ativa a notificação pra não perder nenhuma receita Que a gente tem receita nova toda semana e receitas maravilhosas Para alegrar as suas papilas gustativas Com um pincel aqui de silicone, se você não tiver é só espalhar com a mão mesmo Vou passar aqui na minha vasilha aproximadamente duas colheres de sopa de manteiga Isso serve pra adicionar sabor à nossa receita E também pro macarrão não grudar no fundo E na hora de você comer não ficar tudo grudado e sair tudo despedaçando, né? Pincelei bem por toda a nossa vasilha aqui Ficou até um pouquinho no fundo E é pra ficar um pouquinho mesmo, gente É bastante porque manteiga é vida e é muito gostoso Pra prosseguir com a nossa receita Lembrando que eu já dei uma cozidinha nesse macarrão Eu vi algumas receitas onde o pessoal não cozinhava o macarrão E eu acho, na minha humilde opinião De mero iniciante aqui no YouTube Que o macarrão ficou um pouquinho cru no meio Eu tenho quase certeza disso Porque o macarrão não vai ficar imerso na água Ele vai ficar só com um fundinho de água ali A água vai ficar no vapor Não vai cozinhar legal Eu acho, isso é uma opinião minha E eu também esqueci de falar Que a gente tem que ligar o nosso forno já Na temperatura máxima Antes de começar a preparar isso aqui Tô com um pegadorzinho aqui de macarrão Vou pegar punhadinhos Pra tentar fazer os ninhos Porque esse macarrão aqui era ninho, né? Agora não é mais Agora é uma anarquia Coloca assim, ó Dá uma enroladinha Quer saber do negócio? Eu vou virar esse trem aqui Aí Vou dar uma soltada no macarrão Porque eu cozinhei ele agora há pouco E ele já tá meio querendo grudar um no outro Agora aqui mesmo dentro da vasilha Pega um punhado Coloca no cantinho e roda Até esse punhado virar um ninho Ou qualquer coisa que pareça um ninho Vou fazer os montinhos Vou fazer seis montinhos Vai dando a rodadinha assim, ó Que ele vai formando os ninhos Já vou falar a verdade pra vocês Não vai ficar o ninho mais lindo do mundo Mas vai ficar muito gostoso E depois ele vai cobrir tudo com queijo também E vai ficar muito bom E vai disfarçar aqui a feiura do nosso ninho Se você tiver finécia e delicadeza o suficiente Pra fazer o ninho bonito, faça E olha como é que ficou As minhas tentativas de ninho Nada parecido com o ninho Vou mostrar pra vocês, ó E após essa tentativa frustrante De construir ninhos bonitinhos Como eles vêm no pacotinho Vamos dar procedência à nossa receita Tô aqui com uma passada de tomate Vou pegar uma colher aqui, ó E vou colocar Uma quantidade generosa Em cada ninho E o restante que sobrou Nós vai espalhando aqui por cima Lembrando, gente Que nessa receita Tudo é à vontade Você coloca o tanto que o teu coração mandar Eu vou colocar aqui embaixo O quanto eu usei Mais ou menos de cada ingrediente Mas você pode usar O tanto que o teu coração mandar O tanto que você quiser comer De recheio no dia Olha só como é que ficou O nosso macarrão Com o molinho por cima Dá até dó de pôr requeijão, né gente? Não sei não se eu vou pôr Ah, se eu pôr ou não pôr Vou pôr um pouquinho Vou pôr uma colher de requeijão Em cima do molho De cada porção de macarrão Agora que a gente já colocou Já colocou o molho Já colocou o requeijão Em cima de cada ninho Vamos vir aqui, ó Com presunto E queijo Mãos limpas Um punhadinho de presunto Em cima de cada ninho Em cima do punhadinho De presunto Vamos vir com um punhadinho De queijo e mussarela Gente, eu sinto que eu tô exagerando Como sempre E agora que cobrimos com a mussarela Vamos colocar por cima Um pouquinho de orégano Mas isso é a gosto Se você não gostar de orégano Não precisa pôr Vou finalizar Com o queijinho provolone por cima Dá uma apertadinha assim, gente Pra ele Dá uma sentada E não cair fora da forma Eu acho que tá bonito Vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando E agora Vamos levar pro forno O fogo tá ligado no máximo E a gente vai levar Até gratinar por cima O nosso queijo Isso pode levar 5 minutos 10 minutos Se o seu forno Tiver a função grill Liga ela também E esse aqui é o motivo Da gente não ter cozinhado O nosso macarrão O tempo indicado na embalagem A gente cozinhou Um minutinho Dois minutinhos a menos Porque agora Ele vai voltar pro forno E se ele tivesse Totalmente cozido Ele ia passar do ponto agora E agora Com o nosso macarrão tá no forno Se você tá gostando Dessa receita Já vem aqui embaixo Deixa aquele like pra gente E aproveita esse minutinho Com o macarrão tá no forno Aqui Pra compartilhar Essa receita Com todo mundo Compartilha no grupo da família Compartilha com os amigos Compartilha com a avó Com o vô Com a mãe Com o tio Com a namorada Com o namorado E também compartilha Com aquela pessoa Que vai fazer essa receita Pra você Deglutir E passaram-se aproximadamente 15 minutinhos Depende muito do seu forno Gente A potência do forno É muito importante nessa hora E o tanto que você quer gratinar Eu prefiro mais moreninha Por cima Por isso deixei uns 10, 15 minutos Na potência máxima Vamos tirar agora do forno Pra ver o resultado E essa foi uma bela encenação Porque a gente tinha tirado Pra fazer algumas fotos Né gente Agora vamos tentar Tirar um pedaço Do nosso macarrão aqui Tô com alguns utensílios aqui Pra ver se eu consigo Tirar bonitinho Vamos tentar aqui Cortar a primeira parte De cima Que é o queijo Eu acho que vai sair fácil A gente passou uma manteiguinha Né no começo Olha que maravilha Gente Meu Deus do céu E agora Vamos provar Pra ver como é que ficou Esse macarrão Que aparenta Estar muito delicioso Gente Saiu certinho O Ninho Foi uma realização De um sonho Porque eu achei Que não ia sair não Vamos provar Gosto de macarrão Não ficou parecendo lasanha Ficou parecendo um macarrão De verdade Vamos provar mais um pouquinho Né Vou tirar um pedaço pequeno Mostrar pra vocês A educação Que eu não tenho Muito bom gente E facinho Hum Se tiver oportunidade De usar a passata De tomate Usa gente Vale a pena O queijo provolone Em cima Deu uma diferença Faz a diferença Compensa colocar E vocês viram Como foi fácil De fazer Rapidinho Uma receita Super básica Fácil E se gostou Dessa receita Vem aqui embaixo Deixa aquele like Pra gente Não esquece não Gente Compartilha também Com os amigos Compartilha com todo mundo Pra ajudar O nosso canal A se desenvolver Mais nessa plataforma Maravilhosa Que chamamos de Youtube E essa foi Nossa receita de hoje Espero que você tenha gostado Muito obrigado a você Que é meu inscrito Que tá aqui Todo dia Comentando os vídeos Dando seu joinha E compartilhando Pra ajudar o nosso canal Por hoje é só Um beijo E até a próxima receita E agora Vou ficar aqui Terminando de deglutir Essa bacinha De macarrão Enquanto você Vai compartilhando Com os amigos E vai deixando o like E comentando aqui O que achou Dessa receita